Dá gosto Pode fazer uma resenha daquilo que foi a competição? O campeonato foi bom. Nós fomos com o objetivo que era ganhar. E a equipa estava unida, a equipa estava coesa. Nós mantivemos o nosso objetivo que era e sempre será ganhar. Correu bem os jogos, correram bem. As equipas deram alguma dificuldade, mas nada que não pudesse ser superada. Como é óbvio, nós superamos e ganhamos. E resumindo e concluindo, correu tudo bem. A sensação de conquistar o sexto troféu e ainda mais de forma invicta, visto que não perderam nenhum jogo. É uma sensação muito boa, é uma sensação de dever cumprido. Porque penso que nós trabalhamos o ano todo para isso, porque essa é uma taça muito importante para nós e para o clube. E nós fomos com o objetivo de revalidar o título e conseguimos. É uma sensação muito boa. E estar aqui a entregar a taça ao presidente em nome da equipa, como se sente? É bom, é bom, porque nós saímos daqui com o objetivo, que era ganhar e trazer a taça de volta. E é uma sensação de sentimento de dever cumprido.